Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Outro episódio muito importante do Ministério de Pedro envolveu a descida sobre o Espírito Santo, sobre os gentios. Ontem nós já havíamos aprendido que Deus deu uma visão para Pedro, uma visão de um lençol zoológico, diríamos assim, cheio de animais imundos, e que aquela visão, aqueles animais imundos, representavam os não-judeus, que os judeus consideravam imundos. E quando Deus pede para Pedro, naquela visão simbólica, matar e comer aqueles animais, Deus estava ensinando que Pedro não deveria considerar os gentios como imundos. Então Deus ensinou para Pedro que ele deveria aceitar pessoas de todas as aças e ser um missionário de Deus, inclusive para aqueles que não são judeus. Então a visão de Atos 10 trata de pessoas e não de carnes imundas. Não é esse o tema discutido ali em Atos capítulo 10. Agora Deus precisava confirmar, não somente para Pedro, mas Deus precisava confirmar também para os demais apóstolos, que o evangelho é inclusivo, ou seja, inclui pessoas e não é exclusivista. E como que Deus fez isso? Além de Deus dar esta visão para Pedro, mostrando que ele deveria levar o evangelho para Cornélio e para os gentios, o Espírito Santo desceu sobre os pagãos, dando a eles o dom de línguas, para que também os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, tivessem a certeza de que realmente o evangelho estava disponível para todos. Isto aqui foi um assunto muito sério. Vamos ler Atos capítulo 10, 44 a 48. Pedro ainda estava expondo esses acontecimentos quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que tinham escutado a palavra. Houve um espanto entre os crentes circuncisos que acompanharam Pedro. O dom do Espírito Santo era agora derramado até sobre as nações pagãs. De fato, ouviam essas pessoas falarem em línguas e celebrar a grandeza de Deus. Pedro retomou então a palavra. Poderia alguém pedir de batizar com água estas pessoas que, tanto quanto nós, receberam o Espírito Santo? deu ordem de os batizar em nome de Jesus Cristo e eles então lhe pediram que ficasse mais alguns dias. Você percebeu, amigo ouvinte, que o dom de línguas aqui teve um propósito também puramente evangelístico? Curioso é que Pedro tem a certeza de que o tipo de batismo com o Espírito Santo que esses pagãos receberam foi o mesmo que eles receberam em Atos 2. No verso 47, Pedro disse assim, Tanto quanto nós receberam o Espírito Santo. Isso mostra que a natureza das línguas aqui faladas não são línguas estranhas. São da mesma natureza de Atos 2. Porque Pedro relacionou a descida do Espírito Santo e o dom de línguas aqui em Atos 10, 48, com o dom de línguas e a descida do Espírito Santo em Atos 2. Então aqui não há nada de línguas estranhas. Os apóstolos perceberam aqui que eles foram capacitados, Pedro percebeu que eles foram capacitados a falar em outros idiomas para também se tornarem missionários. E o propósito do dom de línguas aqui foi missiológico porque convenceu não só a Pedro, mas aos demais irmãos que eram circuncidados e que achavam que só judeu receberia a salvação e o Espírito Santo. Deus deu o dom de línguas aqui para convencer aos judeus de que os não judeus também são amados por Deus e que Deus quer torná-los seus filhos por meio da salvação. É muito bom, amigo ouvinte, vermos na Bíblia que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo, ao descer sobre gentios, sobre pagãos, ele quebra o preconceito judaico em relação aos gentios. Ele mostra que o Evangelho inclui, ele é inclusivo, ele não é exclusivista para um povo. Por meio do dom de línguas em Atos 10, 44 a 48, Deus mostra que ele quer capacitar todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador para pregar o Evangelho com dons espirituais. Isso é o que podemos aprender, entre outras coisas. Mas jamais podemos deduzir deste capítulo que o batismo com o Espírito Santo necessariamente envolva o dom de línguas. Aqui teve um propósito. Há vários casos de pessoas batizadas com o Espírito Santo que não falam em línguas. Jesus nunca falou em línguas. João Batista também tinha o Espírito Santo e nunca falou em línguas. Então, o que evidencia o batismo com o Espírito Santo é a presença de um dom espiritual. Seja o de língua, seja o de profecia, seja o de pregação, seja o de ensino, não importa. Qualquer dom espiritual é evidência do batismo com o Espírito. E por isso, meu irmão pentecostal, se você não fala em línguas, não fique triste. Não fique preocupado pensando assim, ah, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Não, isso não é verdade. Isso que disseram para você não é verdade. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 12, 29 e 30 que nem todas as pessoas batizadas com o Espírito falarão em línguas. Olha o que Paulo diz. Acaso são todos apóstolos? Todos profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm o dom de cura? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Ou seja, ele está fazendo perguntas retóricas que exigem um não como resposta. E aí depois ele diz assim, ambicionai os dons melhores. Ou seja, não é nada na Bíblia que diga que toda pessoa tenha que ter o dom de línguas para evidenciar que é batizada com o Espírito Santo. O próprio Paulo argumenta em 1 Coríntios 12, como eu li aqui, 29 e 30, que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos ensinam, nem todos fazem milagres, nem todos têm o dom de cura, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam. Ok? Então algumas pessoas na Bíblia foram batizadas com o Espírito e falaram em línguas porque havia um propósito misiológico ali. Isso não quer dizer que essas exceções sejam a regra, ok? A regra é, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nos batizamos nas águas, já recebemos juntamente o batismo com o Espírito. E óbvio, nós precisamos ser batizados com o Espírito todos os dias. Todos os dias precisamos renovar esse batismo por meio de uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Então fique tranquilo, fique tranquila. Se você não fala em línguas, mas você aceitou a Cristo como Salvador e tem um dom espiritual, você tem sim o batismo com o Espírito Santo. Não permita que as pessoas tirem a sua alegria de ser cristão, não permita que as pessoas coloquem na sua mente uma preocupação desnecessária com o dom de línguas. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp? Além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples. Você pode acessar agora adv.st.radionovotempo adv.st.radionovotempo fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Obrigado por você ter acompanhado o programa de hoje e amanhã, pela graça de Deus, daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Leandro Quadros